Beleza, cambada, é o seguinte, eu não ia fazer esse vídeo, tá? Mas, pela minha revolta do que eu vi acontecer, é que eu resolvi vir fazer. Eu nunca expressei a minha opinião política, porque isso gera maior dor de cabeça, maior problema, sabe? Eu não entendo qual é a visão de democracia que as pessoas têm. Se eu falo em quem eu voto, a pessoa fica toda nervosa, vai contra mim, igual o que aconteceu lá no Facebook. Eu esperava passar todas essas eleições sem falar em quem eu ia votar, porque é direito, inclusive estabelecido na lei. O voto é secreto. E outro motivo é que é igual eu vi no desenho Liga da Justiça, muitos anos atrás, que o Flash, o Lex Luthor estava candidato na presidência, perguntaram ao Shazam, na verdade não o Flash, ao Shazam o que ele achava daquilo. No outro dia tinha notícia, o cara falou uma coisa, replicaram outra, totalmente diferente. A mídia, vocês são ótimos nisso, tá? E isso eu tenho que apoiar o que o Bolsonaro diz. Por culpa de vocês, hackers são chamados de criminosos hoje. Hackers nunca foram criminosos. Crackers são. Hackers são pessoas que corrigem problemas, solucionam problemas, compartilham conhecimento. São white hats. O que vocês chamam de hackers, na verdade, são crackers e são também chamados de black hats. Tá bom? Vocês já começam errado por aí. E, por conta disso, é que eu nunca quis falar. Porque, assim, tá? Por causa de um canal, eu sou uma influência. Então, você pode influenciar as pessoas. Então, eu preferi nunca falar. Só que, eu acompanhei, galera, o debate dos políticos aí, os candidatos à presidência, como o Geraldo Alckmin, acompanhando o Ciro Gomes, acompanhando o Jair Bolsonaro. E eu defendo aquele material lá. Que ele mostrou lá. Aquilo lá não deve ir pra criança de jeito nenhum. E, como ele não pode mostrar no Jornal Nacional, então ele resolveu mostrar no Twitter dele. E eu repliquei. Falei assim, pô, você não pode mostrar lá, então tá aqui, né? Aí, já começou o problema. Aí, eu começo a fazer drama. Ai, se for verdade, eu espero de coração que você não esteja apoiando ele. Se tiver que apoiar, eu vou ter que deixar de seguir. Eu, como professor, não posso, doutora. Meu, olha, eu vou ser bem franco, galera. Isso não me comove, não. Tá? Ameaçar de deixar de me seguir não me comove. É importante pro meu canal? É, mas é importante pra vocês também o que eu produzo, tá? Isso você tem que pôr na balança. Aprendi isso, inclusive, com o motorista de ônibus. Quando a mulher foi xingar ele, né? Ela veio falar, é, eu tô pagando. Ele deu uma resposta pra ela. Falou assim, você tá pagando é porque você tá precisando. Então, assim, vamos ter um pouco mais de humildade nessas coisas, tá? Aí, veio outro querendo me chamar no privado. Me chamou de babaca. Aí, lá no Instagram, o outro falou, nossa, que decepção. Ué, peraí. Se eu apoiar um candidato, eu decepciono um certo público. Se eu apoiar outro candidato, eu decepciono o outro. Gente, eu vou apoiar quem eu quero. É direito meu, estabelecido por lei. Quem eu vou votar é direito meu. Se você quiser votar, por exemplo, na Marina, eu não conheço ninguém que quer votar na Marina, né? Mas se você quiser votar na Marina, é direito seu, garantido por lei. E isso é democracia. Agora, quem eu escolho pra eu votar, tem que votar em quem a outra pessoa quiser, sabe? Porque senão decepciona a pessoa, gente, cadê a democracia nisso? Democracia é exatamente como você tem o direito de escolher o seu candidato, eu tenho o direito de escolher o meu. Garantido por lei, isso. Aí, agora, a gente vê isso acontecer. Deram uma facada no cara, né? Duas, na verdade. O cara passa por cirurgia. Olha a democracia que é. Porque, assim, tentaram de uma forma, o cara de todas as formas, né? Falaram que ele era racista, sendo que o cara é casado com uma filha de negra. Chamaram ele de homofóbico. Só que esqueceram disso aqui, que ele falou, inclusive, do Clodovil. O deputado do Clodovil, o deputado do Clodovil, me permite uma parte. Pois não. E, de vez em quando, é comum também, nessa casa, quando o parlamentar veio ocupar o grande expediente, ele trazer um grupo de parlamentares para parteá-lo. Na maioria das vezes, carta marcada. Fica-se apenas no discurso. Chegou aqui um grupo de jovens, talvez na faixa de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o parlamento tivesse a pureza, dá uma que vossa excelência tem. E confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem, muitas vezes, não o debate pessoal no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor. Aí começam a chamar o cara de ditador, de fascista, de todo tipo de coisa. Tentaram de todas as formas de formar o cara e impedir que ele conseguisse chegar onde ele chegou. Inclusive, o próprio Geraldo Alckmin fez já dois vídeos, né? Olha como ele trata a mulher, não é? Tá, isso aqui eu também exposto para o Geraldo Alckmin, tá? Eu não quero que minha filha seja tratada assim, ó. Esse processo que o Bolsonaro está tomando, eu vou defender isso aqui, ó. Que o menor que estuprou essa moça aqui deveria ir para a cadeia. Eu não quero que minha filha, eu não sou pai, mas eu não quero que minha filha seja tratada assim. Quando eu tiver filha, eu não quero que seja tratada dessa forma. Um descaso desse aqui. Eu não quero que meus filhos sejam tratados dessa forma aqui, ó. Sem merenda na escola. Tá? Já deixei bem claro que eu não escolhi o Geraldo Alckmin como presidente. Você não merece ser presidente, Geraldo Alckmin. Você não tem perfil para isso. Então, se eu ouvi falar isso, gente, que assim, já que é para poder irritar muita gente, vieram me chamar até de babaca, um monte de coisa, então tá bom. Então, eu vim fazer esse vídeo só para falar isso. Eu não vim falar nada, mas depois de hoje, do que aconteceu, eu vim falar. Sim, eu apoio o Jair Bolsonaro. Se isso aqui é motivo para você deixar de me seguir, gente, me desculpa, mas isso é muita infantilidade. Deixar de seguir alguém só por causa do direito que ela tem de escolher o candidato que ela quer. Não, se você gosta de funk, tudo bem. Você pode deixar de me seguir mesmo. Você vai fazer um favor. Mas, com quem eu escolho como presidente, é direito meu. Isso é que é democracia. Põe isso em mente. Isso é que é democracia. Você escolhe quem você quiser. Só que agora eu acho interessante, né? Eu quero só lembrar umas coisas. Todo mundo fala de ditadura, tá? Eu quero terminar agora esse vídeo o seguinte. Vocês que ficam falando que o cara, quem segue o Bolsonaro, é bolsominion, ou que aquele livro que o Bolsonaro mostrou é fake news, ou inclusive que ele vai ser ditador, vocês não passam de cínicos e hipócritas, tá bom? Se quem segue o Bolsonaro é bolsominion, e quem segue o Alckminion, então é o quê? O Alckminion? Quem segue o Ciro? Ciriminion? Não é isso? Isso serve pra vocês também. Agora, falar que aqueles livros ali, aquele livro é fake news, vocês são cínicos e hipócritas, tá? Porque eu me lembro, em 2011, a luta que tava tendo pra poder colocar aquilo dentro das escolas, tá? Eu estava numa sala de aula quando chegou aquela informação pra mim. E, por fim, ditadura, gente. Eu desafio todo mundo agora uma coisa. A vocês estudarem o perfil de países que acontecem em ditadura e estudarem sobre as leis que nós tivemos aqui na nossa ditadura. O que nós chamamos de ditadura. Porque, na verdade, não houve ditadura no nosso país, tá? O bem da verdade é que não houve. Esse negócio de que foram torturados e tal. Tem uma frase que o Bolsonaro falou é a seguinte. Pergunta os mais velhos aí se realmente foram torturados ou não. Porque ele falava que quem tá na cadeia fala que tá sendo agredido e tal. Todos que falaram que foram torturados foram indenizados. Agora, você pode perguntar pra qualquer um senhor aí que tem uns 60 anos se foi realmente torturado. Eu conheço um que viveu na ditadura e foi preso na ditadura. E eles falam que isso não é verdade. Honestamente, foi meu pai. Meu pai foi preso na ditadura. Tá? O camburão todinho que ele tava, inclusive eram vários, nenhum deles sofreu tortura, tá, gente? Esse negócio aí de tortura, na verdade, foi perseguição exatamente pra essa turma da Dilma. Que a Dilma, sim, ela era uma terrorista. Ela foi perseguida e caçada mesmo. O próprio ex-marido dela, gente, sequestrou um avião. Tá? Não tem nenhum motivo pra uma mulher daquela ali ter sido candidata à presidência. Aí depois que sobe na presidência, fica falando bobeira aí, né? De saudar mandioca, ou então de estocar vento. Então, o desafio. Verifiquem as leis que foram instituídas na ditadura. Como era a ditadura antes na questão das leis, né? Do progresso do país. Que, inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui do Lula falando como foi a época da ditadura na questão de emprego, tá bom? De progresso. E como era antes a ditadura e depois a ditadura, tá bom? Que se hoje você, se você estiver assistindo esse vídeo, você é divorciada e seu filho recebe pensão, agradeça a ditadura. Que, inclusive, até essa lei foi instituída lá naquela época. Então, se você quiser fazer esse vídeo, é só pra poder mostrar a minha indignação do que aconteceu, tá? Já aconteceu isso na segunda vez que o Lula candidatou à presidência. Que o prefeito Santo André foi também morto, assim, de uma forma trágica. Na segunda vez que a Dilma candidatou, um candidato morreu de avião e agora tá acontecendo isso, né? Honestamente, gente. Quem vai implantar a ditadura é exatamente essa turminha do PT, viu? Essa turminha que nem estudo tem. Você pode ver que a maioria é tudo terrorista, tá? Então é isso. Eu só quis fazer esse vídeo só pra poder falar isso mesmo. Expuso minha opinião, gente. Quiser seguir a minha ou não por causa disso, gente. É direito de vocês, mano. Como é direito meu de mostrar a minha opinião por causa disso. Isso aí é um abraço. Falou. Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Por quê? Porque nos anos 70 era o auge do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Focosac procurando emprego, passavam ônibus de outra empresa, convidando eles pra ir pra outra empresa pra ganhar mais. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Na década de 70, é engraçado porque é uma contradição. Foi na época de maior repressão, repressão ao movimento sindical, repressão aos partidos políticos, repressão a toda a esquerda, repressão aos estudantes, repressão aos intelectuais. Foi exatamente na época da maior repressão política que houve o maior crescimento econômico do Brasil. A maluqueira, a maluqueiragem. A maluqueira aqui do Paró. Qual foi o que? O telefone é meu, tô filmando. Qual foi o que? O telefone é meu, é meu. A maluqueira, a maluqueiragem. Qual foi ele vem dizendo? Qual foi? Qual foi ele vem dizer? Eu deixo meu carro aqui, fora de casa, um instantinho, com adesivo meu, de Bolsonaro. E olha aqui, o que esses vagabundos fazem. Olha aí, Lula. Picha Lula. Quebraram, quebraram o vidro, quebraram o vidro do carro, arrombaram, levaram o som, levaram o som, levaram o som, levaram esses pilantras, esses vagabundos. E fica chamando a gente fascista. Aí eu te pergunto, quem é que é fascista nessa história? Quem é que é fascista? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a hora desses vagabundos, desses pilantras, vai chegar. Eu tenho certeza.